Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Antes de jogo, é natural que a gente tenha aqui nosso vídeo tático e eu quero falar muito sobre uma mudança que eu acredito que o Lúcio tem que fazer na equipe, uma mudança defensiva que eu confesso que eu pedi. Eu confesso que em muitos momentos eu acreditei que o esquema de três zagueiros ia proporcionar uma mudança na postura defensiva do Atlético que não proporcionou. Eu imaginava que a partir do momento que o Atlético optasse em ter Kaique Rocha, Thiago Heleno, Gamarra e qualquer mudança nessas três peças, o Atlético optaria em jogar num bloco baixo. O fato é, o Atlético em muitos momentos até joga num bloco baixo, mas o Atlético continua tomando gols em profundidade, que era pra gente não ceder esse espaço, que é basicamente isso aqui. O Atlético, ele é um time que, deixa eu achar aqui, que ele não consegue proteger esse espaço. O Atlético não consegue proteger esse espaço entre goleiro e defesa. E a partir do momento que o Atlético baixa, em muitos momentos, o que que isso acaba gerando? Eu vou botar aqui pra vocês. O time afunda demais. O time afunda demais. Deixa eu mudar aqui pra Canóbio, né? Eu tava falando na live sobre Zapé, mas botar aqui pra Canóbio. O time acaba afundando demais. E oferece outra situação. Que é essa situação aqui, que é a entrada da área. Quando não oferece entre linha, que é o espaço entre meio e defesa. Então, a zaga do Atlético, a defesa do Atlético, ela continua extremamente vulnerável. A gente só botou mais um defensor ali e perdeu o poço ofensivo. A profundidade que o Atlético sofre. Ela tá ali, a gente toma gol do Botafogo assim. A gente toma gol do Racing lançado em profundidade. A gente toma gol do Corinthians lançado em profundidade. A gente toma gol a todo momento, chute de média e longa distância. Então, assim, não é o maior problema do Atlético. Mas a defesa, ela continua vulnerável. O grande problema é que quando você opta pelos três zagueiros, aí você diminui as soluções que o melhor cenário possível pro Atlético quer ter um ataque que minimamente cria, ele já não existe mais. Porque o quarto, terceiro, pior ataque do campeonato, ele precisa de gente ali pra gerar o mínimo de poder de fogo. E nesse momento o Atlético não tem. Eu tô a partir do momento que, por exemplo, sei lá, sai o Gamarra, que eu acho que é o zagueiro com menos moral. Fica Thiago, Kaique... Como eu montaria o time, tá? Como eu montaria o time? Esquivel, pá... Aí você bota o Pablo aqui, que aparentemente é o centroavante que os caras querem. Gabriel, Eric, Nicão. Aí você traz o Coetho pra cá. O Nicão vem pra cá. Você bota o Zapelic, que é o jogador que mais criou chances. Zapelic é o João Cruz, enfim. Você ganha muito mais possibilidades ofensivas. O meu grande ponto é esse. A gente tá abrindo mão de um jogador de frente pra ter uma defesa frágil. Que não se garante mesmo com três zagueiros. Então, quando a gente olha, puta, o Atlético tá com três zagueiros, vai vir uma retranca, o time vai se defender bem pra caralho. Que foi mais ou menos o que aconteceu contra o Flamengo. Contra o Flamengo, eu acreditei que a gente iria pra uma ideia de jogo que eu acho que a gente tinha uma chance muito maior de pontuar. Mas contra o Botafogo e o Corinthians, não foi isso que a gente viu. Foi um Atlético, em muitos momentos, tendo seus zagueiros em linha alta contra times que querem exatamente isso aqui. Querem exatamente isso aqui. Como, por exemplo, o Igor Jesus conseguiu explorar, o Tales Magno conseguiu explorar. Então, a intenção do Atlético ter três zagueiros não tá funcionando, não adianta. Não adianta. Você pode, em algum momento, pô, pegar um volante, recuar, botar mais baixo, pode. Mas, assim, o três zagueiros hoje, ele não tem funcionalidade no Atlético. Enquanto ofensivamente, é aquilo. A gente precisa de mais peças possíveis. A gente precisa de mais peças possíveis. Esquivel dobrando com o Canobi, o Coelho dobrando com o Nicão. Eu acho importante você ter um organizador mais na faixa central. Porque o Atlético vai ser rebaixado se ele não conseguir fazer mais golfe. E o grande problema da Era Lute Gonzales é o ataque. O grande problema da Era Lute Gonzales é o ataque. A gente não marca contra o Botafogo. A gente não marca contra o Flamengo. Contra o Racing, um gol, quando tudo já tava perdido. A Era Lute, ela é curta, né? Mas, assim, pra mim é um time que tem muita dificuldade de chegar à frente. Tem muita dificuldade de levar perigo. E olha como o ataque tá diretamente influenciado na defesa, né? E, assim, nem que tem que segurar o esquivel, tá? Nem que tem que segurar o esquivel como terceiro zagueiro. Em algum momento, principalmente na construção. Inclusive, eu acho que a construção do Atlético não deveria ser essa, tá? Esse 3-2 aqui. É a única coisa que a gente insistiu basicamente a temporada inteira e não muda. É só saída de três zagueiros, mas dois volantes. Faz uma saída mais sustentada, pô. Abaixa o coelho aqui. Tá ligado? Ah, mas o coelho é quase um atacante. Pô, não quer um coelho nessa posição? Bota um lateral. Mas a saída de bola é algo que eu acho que a gente deveria mudar, sim. É algo que eu acho que a gente deveria buscar outra rota, sim. A gente tá insistindo em algo que, pô, rotineiramente tá dando errado. Até porque você precisa de mais gente na saída de bola a partir do momento que você não tem o Fernandinho, né? Fernandinho é um cara que qualifica muito a tua saída de bola. Fernandinho é um cara que facilita muito esse processo de transição ofensiva pra fazer a bola chegar bem no ataque. Ah, o ataque caiu muito com o Fernandinho, óbvio. A transição é mais lenta. Aí, quando a bola chega no ataque, a defesa adversária já tá bem posicionada. O Atlético, ele acelera o jogo sem ter esse cara do ritmo. E ainda mais quando abre mão do Zapeli. Se você quer ter o Zapeli, filho, bota o Zapeli pra baixar pra pegar essa bola. Bota o Zapeli pra baixar pra pegar essa bola. Bota o João pra baixar pra pegar essa bola. A gente não pode esperar que a bola chegue aqui pra ela encontrar qualidade, sabe? Porque a transição, ela é feita por jogadores limitados. Aí eu vou citar Carleto Antio Lati. Jogada que começa mal, termina mal. Jogada que começa mal, termina mal. Então, assim, é um caminho de muitas reflexões, assim, pro Lúcio. Muitas reflexões. Mas eu abriria mão. Eu abriria mão do... Do esquema de três zagueiros. Eu acho que nesse momento não surtiu o efeito que a gente imaginava. E tudo bem. Tentou, não surtiu o efeito. Vamos buscar outra solução, por exemplo. Trazendo aqui novamente. Algo que eu acho que pode acontecer. Principalmente se a gente não tiver o Canob. Cara, bota o Esquivel mais à frente. Necão pela esquerda. Zapeli e o João por dentro. Necão pela direita. Zapeli e o João por dentro. Esquivel pela esquerda. Eric, Thiago, Caíca, Gabriel, Coelho. Bota o Fernando, bicho. Faz a dobradinha. Essa dobradinha tem potencial. O Esquivel é um dos jogadores que mais cria pro Atlético na temporada. O Fluminense é um time que sofre com cruzamento. Se você bota o Esquivel já numa condição de cruzar ou se você dobra em cima do lateral do Fluminense que é um lateral que também tem dificuldades defensivas o Samuel Xavier pô, você vai ter essa opção de cruzamento. Você vai ter essa opção de de tá botando a bola numa zona que o Fluminense é vulnerável. Aí você precisa ter pelo menos o Eric cruzando na área pra dobrar aqui com o Pablo. Eu não sei se é jogo pro Diório sendo bem sincero, não que eu seja nossa, um defensor do Diório mas eu não sei se é jogo pro Diório não sei mesmo. Enfim, mas eu acho que o intuito do vídeo vocês já entenderam abrir mão de três zagueiros pra... Assim, a gente não se curou defensivamente a gente não conseguiu a cura defensiva e a gente potencializou um problema ofensivo que hoje, pra mim, é maior que o problema defensivo. Valeu, pessoal? Tamo junto e até nóis.